E meus amigos, mano, hoje começando o melhor vídeo do meu canal pra vocês, e rapaziada, hoje chegou o grande dia de pedir, mano, a Nath em namoro, mano. Meu Deus do céu, velho, eu tô muito ansioso, eu já tô pronto, já tá quase tudo organizado, e velho, eu comecei esse vídeo pra vocês porque a gente tá num tempo limite, mano. Então não deu pra gravar muito a organização, mas agora eu vou mostrar pra vocês. Velho, vai ser aqui na parte de dentro, a gente tentou fazer lá fora, mas tava muito frio. Então, mano, olha só como que tá ficando aqui, rapaziada. E aí, pai, tá bonita ou não tá? Mano, mudou aqui pra dentro, gente, a gente tá num tempo, velho, muito, muito curto, já já a Nath tá pra vir, tá ligado? A mãe dela vai trazer ela pra cá falando que a gente ia sair pra ir no cinema. Eu, minha família, ela, a gente ia sair todo mundo em casal. E, velho, rapaziada, tá ficando assim, ó. Vocês que a gente tirou o último vídeo, mano, que eu comprei os balões pra decoração, eu escrevi Nath, olha aqui, ó. Quer namorar comigo? Aí eu deixei duas opções pra ela, ó, que foi sim, né, sim e claro, mano, já pra não ter opção, tá ligado? Velho, aqui tá todas as decorações, tá aqui tudo. E mãe, você tá correndo, né, mãe, pra me ajudar, moça. Ai, espero que ela... Obrigado, eu acho que ela vai amar, mãe. Ela tá o dia inteiro dando indireta pra mim. Eu tô sabendo, ela tá dando indireta pra mim. Não, quer ver o Instagram dela? Gente, se liga, segura aqui, mãe. Olha o Instagram da Nath, ela tá lá na casa da mãe dela, eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Ó, duas horas atrás. Mano, olha isso, gente. Mano, ela tá, tipo... Não, ela tá querendo muito pedir um namoro hoje. Tão vendo aqui, ó, ela tá vendendo semi-joias. E aí eu vou pegar uma bem que parece uma aliança pra fingir que eu não namoro hoje, sabe? Ai, tadinha. Vamos ver, ó. Tem essa aqui que eu achei bonitinha, né? A aliança hoje, tá bom? A partir de hoje é a aliança. Essa aqui também, tá vendo? Você é desingressa? Pra fingir que eu namoro. Mano, olha a Nath, gente. É, rapaziada, vocês viram que a Nath, mano, ela ficou cheia de indiretinha pro meu lado, falando assim, o que a gente vai fazer hoje, Léo? Aí eu falei assim, nada. A gente nem namora, a gente, tipo assim, é amigo, tá ligado? Então, não vamos fazer nada. Véi, ela ficou pistola comigo, ela ficou, mano, muito brava. Ela falou, não, demorou então. Aí, ela me chamou pra ir no cinema junto com a família dela. Só que isso eu já tinha combinado com a Sarah, pra chamar ela pra ir pro cinema e trazer ela aqui. Então, esse é o grande plano, tá ligado? Eu falei que vou no cinema com ela. Eu falei pra ela passar aqui. E, mano, eu quero ver a reação dela quando ela chegar. E ver tudo isso aqui que eu fiz pra ela. Mano, vai ser muito, muito lindo. Ó, rapaziada, minha mãe já tá colocando as pétalas aqui. E a surpresa vai começar desde a escada. Lembra que eu comprei bastante velhinha, ó? Ela vai chegar aqui mais na parte da noite. Mano, eu pensei em tudo, tá ligado? Isso aqui tudo tá na minha cabeça, já pronto. Ela vai chegar por aquela porta ali. Ela vai vir e vai se deparar com isso, tá ligado? Com um monte de velhinha acesa. Ela vai descendo. Ah, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei nem como que ela vai imaginar uma coisa dessa. Aqui, ó. Mãe, vai ter umas cortinas de coração aqui, não vai, mãe? Aqui vai ter cortina de coração? Vai. A gente vai colocar uma cortina de coração aqui, pra ela não ver aqui pra dentro. Que é essas cortinas aqui. Coloca lá, mãe. Ó, vai ser essas cortinas aqui. Mano, vai ser muito da hora. E aí, Ed, vou namorar, filho. Depois eu já vou casar e ter pra pagar. Tô ansioso. Tô ansioso ver você namorando. Ah, eu também. Chega que sabe de reboada. Para dar pra se ferrar, mano. A Adri tá ajudando também. Vamos encher as bexigas. Nossa, velho. Vai dar bom, hein? E aí, Felipe? Vamos encher. Cresceu agora, acabou a ser reboada? Acabou a reboada. Acabou. Aí agora eu vou encher esses balãozinhos de Eu Te Amo. Agora que eu consegui pegar a câmera, rapaziada. Porque já tá com uma coisa já feita. Mas ainda falta muita coisa. Mãe, piso uma vela. Vó, você tá aqui ajudando, vai ver eu pedindo a Nath em namoro. Tá aqui em fim, né, rapaz? Pelo amor de Deus, falta de vergonha. Eu gosto muito dela. Eu também gosto dela. Muito feliz. Não, mas foi uma coisa que eu falei pro público. Eu não queria pedir namoro se fosse pra uma coisa, tipo assim, pra não dar certo. Eu peço namoro pra casar. Fitefi, cachorro. Vai, vó. Nada a casar um dia, vó. Eu vou chegar meu futefinho. E aí, pai? É, eu tô nessa vibe aí de gente ajudar. Eu quero ver você muito feliz. Demorou, pai. Valeu. Ó, a gente vai colocar essas, esses negócios de decoração ali também, pra ela não ver a parte de lá, porque tô separando os ambientes, tá ligado? Eu acho que vai ficar bem legal e na hora que ela falar sim ou clara, a gente vai estourar um monte de fogo aqui, vai ser legal pra caramba. Então, mano, já que agora eu expliquei pra vocês, vou ajudar aqui, ó. Estou colocando as pétalas lá no chão, minha mãe tá colocando aqui em cima também. Olha como já tá ficando lindo. Mano, então é isso, rapaziada. Felipão, obrigado por ajudar. E, velho, eu vou fazer as coisas aqui, eu vou gravar um videoclipzão pra vocês que a gente tá fazendo, e no final eu mostro o jeito que ficou, mano. Espero que vocês gostem, porque hoje é o dia dos namorados e eu vou pedir a Nath namoro, mano. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Nath Oi Olha pra baixo E essa aí é a sua surpresa O que? Meu Deus Mentira Mentira, sério? Aham Tá muito iludido, né? Te juro Te juro Te juro, te juro Essa aqui é a sua surpresa, Nath Eu espero que você goste Tô nervosa Vem cá Tô nervosa Vai 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que vez Tudo? Eu tô muito nervoso Eu tô muito nervoso Eu fiquei a tarde inteira preparando isso pra você Eu espero que você goste muito Hoje vai! Misturou? Parabéns 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 Me ajudaram a enrolar você o dia inteiro Eu tava vendo Você não enrola comigo hoje o dia inteiro Não falei Eu tava téssima Ó, esse aqui é a sua surpresa Véi Tem um monte de gente Tem um monte de gente ali Olha isso Eu espero que você tenha gostado De verdade Oi, gente É a última! Mano Olha, olha, olha E... Aê! Aê! Você gostou? Tá, eu quero ver É isso, meu Deus do céu Agora vai ter a casamento Agora Vai chegar a parte boa O quê? Vem cá Você quer que eu filme? Quero Tá aqui Esse momento é meu Vem Vai Quero falar uma coisa pra você Nath Quer? Namorar Nossa, olha isso, mano Comigo? Uou! Você é louco, ué! Iiiiihuu! Aaaaaaah! Meu Deus do céu Eu vou te atingir agora Olha isso Olha Não, não, não Vai De joelho De joelho Olha isso Meu Deus do céu Você aceita? Eu aceito Meu Deus do céu Tô chorando Tô chorando muito Ui, qual que é a minha? Qual que é a sua? A sua é a que tem Esse aqui, ó O aparador Você não sabe o que é o que é o que é o que é? Ah, é porque faz tempo que eu não namoro Vem, gente, com explosão aqui, meu Deus do céu Vem mais perto pra cá, meu Deus do céu Esse aqui é o primeiro ou esse aqui é o segundo? Eu não sei Esse é o primeiro Toma, então Não, esse Você aceita, então? Aceito Aceita? Uhul, gente, meu namorado Tá namorado Estorna, meu amor de Deus Olha, ela tá tremendo, meu Deus Nossa, tá tremendo muito Você aceita mesmo? Eu fiquei dois dias Meu Deus do céu Cope certinho Porra Cope certinho Ai, que é isso? 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 Pera aí, eu gosto de usar, gente Pera aí Olha, olha lá Vai, vai, vai Calma, calma, vai Um, dois, dois Ai, que é isso? Ai, que é isso? Meu Deus namorado Você nem tinha escolha Era assim Era só essas opções Eu te amo muito Ah, é agora É agora é a hora da ralar Nossa, olha esse buquê, meu Deus do céu Gostou? Eu preparei tudo esse dia especial pra gente hoje Porque faz muito tempo que a gente se conhece E agora eu queria, de verdade, conversar sobre tudo isso Porque, mano, foi uma coisa que demorou tanto pra acontecer, né? Muito Demorou Demorou Olha lá, ó O sogro lá falando, ó Oi, Diego, você é meu sogro, gente Meu Deus do céu, tô nervosa Agora, dá uma parodinha, rapidez Rapaziada, é o seguinte Eu peguei meu celular aqui agora Porque tava acabando a bateria Tá acabando, tá acabando E tipo assim Eu preparei tanta festa que eu esqueci da câmera pra gravar Agora é um papo sério Nath, eu faço esse pedido aqui hoje pra você Pra gente ser namorado, namorado um do outro E de verdade Eu espero que você seja a mulher da minha vida Isso aqui não é de brincadeira Eu demorei todo esse tempo pra te pedir namoro Porque um namoro não é coisa, não é uma coisa simples Não é uma coisa passageira Não é uma pessoa que você fica numa noite de balada E no outro dia nem manda mais mensagem, sabe? E tem balada aí nesse rolê, hein? E de verdade mesmo Eu tô te pedindo namoro hoje Pra gente construir um dia uma família Uma casa Nossa, eu tô chorando aqui, mano Será que sabe que tá chorando aqui, mano? Papagaio, eu quero construir uma vida com você E esse pedido de namoro não é uma coisa Uma coisa da boca pra fora É uma coisa do meu coração É uma coisa que eu queria já faz muito tempo Só que eu não tava sabendo como fazer isso Porque, de verdade, você merece um mundo Você merece tudo nessa vida E eu não sabia como fazer isso pra você Respeita Vamos te matar, pô Vamos te matar Não, ó Eu sei que tem um vídeo aqui rolando Falou lindo, mas você também precisa falar É Gostou? Você tava esperando o rolê? Não Você tá ligando me cobrando Belia, ela fica cobrando Ela fala assim É isso que a gente quer saber Você tá me enrolando Exato O que que passava na sua cabeça? Eu ia pro cinema Eu trouxe até meldão Porque eu achei que eu assistia o filme Isso, eu tava sabendo do rolê E aí cheguei Tem tudo isso com esse tanto de gente Mas nós Amor Amor, agora a gente é amor Amor Eu esperava isso E eu tava esperando o momento certo E mostrar o coraçãozinho Quanto fosse pra ser Demorou? Demorou, né? Mas que bom que chegou o dia E eu também quero fazer você muito feliz E você vai ser o homem da minha vida, né? Você é E da minha família Um dia que Deus quiser Uhul Obrigado Tá bom Chega de beijo Tô namorando Uhul Desencanou 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 Hashtag encalhada Eu tava Não aguentava mais a minha mãe assim Você tá triste Porque no dia 12 Ninguém vai te pedir namoro, né? Pois agora tá vendo, Sara Você tá vendo, né? Gente do céu Foi muito, muito bom Eu tava ansioso Eu tava muito ansioso Eu tava tipo Mano, ansioso É, eu tava ansioso Muito ansioso Eu tava Mãe, como que eu tava aqui Até a Nath chegar? Eu tava muito nervoso Desesperado Não, juro Eu tava andando Ó, o Thiago Olha, olha Você pá Já tá isso O Thiago tava desse jeito Que ele tá agora O Thiago, ele chegava na zela Ele não via Ele chutava a vela E pisava na vela Ele chutava as coisas A partir de hoje O coração do Léo Tá lá em cima A gente tá lá com ela Você vê uma decoração? Eu peguei uma decoração Com o balão roxo Que você gosta Com bexiga roxa Eu ia falar isso agora Gostou? Um coraçãozinho roxo Mas tinha muito gracinha Não, não sei Thiago, para de mostrar Cadê a decoração? Porque eu quero tirar uma foto com ela Não, foi legal, não foi? O Thiago falou Mano Tipo assim Faz muito tempo Que eu não vejo Uma coisa dessa É, faz muitos anos Que eu não vejo isso, Nath Muito maior Faz tipo uns 20 anos Que eu não vejo isso Sério Ele tava doidinho Pra te contar, tá? O Thiago não tava conseguindo É igual eu Então Deixa eu ver essa aliança Cadê? Tá aqui, ó Ó, eu peguei essa clavejada Você gostou? Gostei Olha que gracinha E é fininha, ó Do jeitinho que eu queria Aham Ah, mulher Que tamo namorando Tá vendo, né? Quando eu falei pra vocês Que eu ia ficar assim agora Vocês estavam acreditando Agora eu vou fazer uma story Não, tem que ser aqui na outra mão Não, é pra eles verem Ah, tá Gente, tá vendo? Nossa, olha esse buquê de flor Vocês tão vendo? Ah, não, é desse lado, né? Aqui, ó Nossa Gente do céu, ó Obrigado a todo mundo Que ajudou, que veio De verdade mesmo Olha, eu Eu não sabia nem como fazer Eu comecei a comprar balão Comecei a ir atrás de buquê De atrás de aliança De atrás de tudo E eu tava muito nervoso Com tudo isso Mano, eu não sei fazer nada Eu tenho Eu não sei fazer nada Não sei, a gente é uma bexiga Certo Tudo eu preciso de alguém Pra não me ajudar Já sabe Minha mãe sempre tá comigo Sabe? A Sara O G, meu pai Todo mundo Minha avó Tipo assim Todo mundo que tá aqui hoje É... Faz parte da minha vida Da minha família Agora eu vou trazer tudo pra minha vida Agora eu vou trazer tudo pra minha vida Eu quero ver Tem uma coisa que você sabe fazer bem Isso é verdadeiro Ah, obrigado Beijo Quer beijar ou não? Quer trocar? Agora não, né? Agora já é traíça Olha lá, Tiago Olha lá, Tiago Olha lá, Tiago Gente, então agora vamos curtir a festa Eu comprei carne Eu comprei bebida Vamos ter minhas linhas Agora nós vamos fazer a revoidinha de casal Agora não é beijo roubado mais, gente Agora é na Léo pra vida toda Te amo, tá? Amei, eu me te amo Você é a mulher da minha vida Da minha vida Cuida disso Eu vou chorar de novo Foi muito... Foi muito lindo Foi muito especial esse dia De verdade Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui Você gostou? Gostei muito Gostou de verdade? Não, eu posso chorar de novo Rapaziada Já deixa o like, mano Deixa um comentário aí E, velho É isso, mano Espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo Foi um vídeo de coração E, mano Foi aí minha família E meus amigos aqui Que tá aqui hoje Que me ajudou a fazer tudo isso Tipo, não foi um lugar que eu comprei Paguei E o cara veio e fez Tipo, do jeito que eu queria Foi um pouquinho em cada lugar Foi cada um Cada pessoa que tá aqui hoje Fez Tipo Todo mundo ajudou, entendeu? Tipo, eu acho que isso que é legal Tipo Pode ter sido simples Pra algumas pessoas Aí as pessoas podem dar coisa milionária E tudo mais Tipo Mas isso foi de coração De coração De verdade E é o que vale, então? O que? Sim Isso aqui Isso aí não foi, né, Ti? Foi da hora, né, Ti? Foi da hora, né, Ti? Essa bichinha que é 25 reais Cada uma, Tiago Olha Eu falei Eu falei Aquele dia Meu dinheirinho tá voando, velho Aqui, ó Meu dinheirinho aqui É voando ali, ó Ele vai tudo embora Meu dinheirinho tá Falar do Léo é suspeito Porque não tem culpa É, aí, mais de mim, vó Fala aí Agora é pra sempre, né? Em breve eu vou ver o meu bisnetinho Mas foi legalizado Meu Deus, ó Foi legalizado, vó? É lógico, atadinho É Amém, vó, amém Deus proteja vocês, tá? Amém Amém, vó Parabéns Eu te amo muito E amo muito a Nath também Vocês merecem, uu Valeu, pai Dá beijo, Nath Parabéns, cê Obrigada, velho Obrigada, velho Agora já sabe Meu sogro, né? Obrigada, menina Agora é real Agora você é só a Gravela, mãe O Victor, vem O casal Olha a minha cunhada Olha a cunhadinha Olha a cunhadinha Olha os dois Parecem irmã Obrigada Olha o cunhado Vamos, irmão Hoje pode ir um beijinho no rosto? Mãe Você disse que não Mas quando eu saí do banheiro e falei Esse aqui é o corpinho de uma pessoa que já já vai namorar Era verdade, mãe Eu tava sentindo, mãe Eu sonhei com isso, você acredita? Você sonhou? Sonhei Você ia namorar? Eu ia Só que demorou muito Que já Nove horas Aí eu falei assim Nossa, eles só tem três horas, Deus Você prometeu Parabéns Obrigada Deus abençoe Foi muito bom Foi muito, muito top Vamos estar namorando Minha sogra Minha mãe e minha sogra Vou almoçar na casa da sogra pra caralho E churrasco no sogro Vamos fazer churrasco amanhã na casa do sogro Daí Eu não tenho churrasco na minha casa Se você comprar as coisas, fica à vontade Eu sou churrasqueiro e o carvão Filho, eu fico aqui E você dá a filha também? Ah, já foi Ó, gente, parabéns, cara Valeu, gente Léo, de coração Você é um cara Vamos olhar pro celular Porque eu vou olhar pra você mesmo Cara, você é um cara que eu gosto demais Você tá ligado? Já falei isso passada Já falei pra Nath Você é um cara que eu admiro Porque eu conheço a tua história Sei de onde você veio, cara E sei que você não perdeu as origens Isso aí, cara Eu dou um valor violento Obrigado Parabéns Cara, você é o cara Que eu queria do lado da minha filha Obrigado Meu pai fofinho Agora você paga o queirozinho Então lá Pô, parabéns, filha Finalmente você desencarou Meu Deus do céu Ninguém ia querer você, filha É sério, pai? É sério Vamos revoar, então Vamos revoar Rapaziada, eu vou deixar te ver aqui Se você gostou Deixa muito like Deixa o like, valeu Falou Fui, gente Não, fui assim agora Fui Fui Fui, pai, pai Fui Amor